E aí meus queridos, beleza? Vamos ficar com o Blizz novamente na área, trazendo mais a segunda parte nas favelas aqui da E-Light. E temos que encontrar o... Encontre o Zero. Então ele para lá. Lembrando que o T-Rail está se ambientando ainda na questão dos controles. Os controles. Opa, pulou. Beleza. Muito diferente de jogar você no PC. Está se acostumando com PC e depois vir para cá. Olha só. Estou me confundindo. Beleza. Esse aqui é um jogaço, né, cara? Um jogaço. Gosto muito. Show aqui. Agora... Temos que ser rápidos. Cai aqui, ó. Correu. Correu igual um louco. Caramba, por onde entra, vai? Por onde entra, é? Estou meio esquecido dos... Colocando rechts. Vem se dando por aqui, ó. Show! Cadê que... Hum... Está aqui. E aí amigo, tudo bem? Tem uma arma dessa depois aí né, facilita a minha vida e muito Foi de casaco aqui que tá frio cara, tá frio Esse doutor aí vai ser de extrema importância no jogo né, ele tá atrás da cura Uma cura é possível, definitivamente possível É sério? Você realmente acha que consegue? Com a ajuda do doutor Kem, enfim, eu acho, onde coloquei aquele injetor As antesinas aí vale que nem ouro né Porque elas retardam as pessoas que foram infectadas assim como ele Mas teríamos progredido mais se a conexão fosse melhor E se os meus primeiros experimentos tivessem dado frutos Eu tentei injetar versões recombinadas do vírus em pedaços de carne E deixei pela cidade Esperando que os infectados se alimentassem deles E eu pudesse observar e documentar os resultados Mas não funcionou? Ah, não houve resultados Me envergonho de ter perdido tanto tempo nisso Nenhum motivo para guardar antizena de reserva agora, nesse caso Certo, estou bem ocupado, pode ir agora O que eu estava fazendo Encontre Ziri, ok Rahim, Ziri deu uma olhada em mim e me deu outra injeção Ok, ótimo, deve ser suficiente por um tempo O que é bom, já que eu estou me acostumando a mandar em você Então, hora de um desafio de verdade Fale com o Spike, você vai encontrá-lo perto da caminhonete do Ziri Ele tem serviço para você Aqui dentro né Spike? Eu sou o Crane Justo o que eu precisava Mais gente não experiente Ok, fique quieto e escute Existem dois tipos de entregas Um tipo tem comida, primeiros socorros e equipamentos de sobrevivência O outro vem cheio de antizena A GRE envia um vídeo pra gente Avisando quando estão a caminho O problema é As entregas de antizena sempre são pegas pelos capães do Rise E você não quer se meter com eles Os caras do Rise trabalham somente durante o dia Porque sair durante a noite é um ótimo jeito de ser morto Mas as próximas duas entregas de antizena vão chegar hoje ao pôr do sol O Bracken quer buscá-las Talvez seja a nossa única chance de alcançar a entrega Qual o meu trabalho aqui? Bem, como eu disse Sair de noite é basicamente suicídio Ou seria se não tivesse montado zonas de segurança e armadilhas por aí Nas últimas semanas Bracken e o time vão ficar bem hoje Desde que você saia agora e prepare as armadilhas Esse é o seu trabalho Beleza Que armadilhas são essas e como eu as preparo? Você vai ver Eu vou te acompanhar por áudio Mas lembre-se Sem essas armadilhas Bracken não vai sobreviver E se ele não voltar com a antizena Estamos perdidos Antes de sair peguem os fogos Eu mesmo os fiz Eles são uma ótima distração se você estiver em perigo Ok To aqui para trocar de arma To fazendo isso Ah, tem que segurar né Ok Ahn Vou pegar mais alguma coisa aqui que eu não estou vendo Para sobreviver se precisa usar aqui ah Ok 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 Acho que aqui não dá para usar o cano, é isso mesmo Cara eu tenho que me acostumar com esses controles Ok Ok Primeiro carro Abra o campo e conecte a bateria Isso vai armá-la Certo Primeira Missions né A gente nunca esquece Aqui a Jade falando Tem alguém na rua agora? A gente precisa urgentemente de ajuda Ah, eu estou na rua trabalhando para o Spike Você é o Crane, não é? Escuta só Um dos nossos Runners está tentando ajeitar um dos abrigos para a missão do Bracken Ele está em uma quadra na Vefa com Mirmar Ele está em uma quadra na Vefa com Mirmar Ele está em uma quadra na Vefa com Mirmar Cercado por zumbis Precisamos ajudá-lo Tá bom eu cuido disso Ok, é por aqui né Me lembra desse cantinho mágico aqui né Esse cantinho mágico A gente Vamos lá O Ben Um cara me conhece Vamos lá Ok Hum, vai pra lá Cacetinha Pua Pega pra onde? Pra cá Acho que é pra pular ali dentro, né? Acho não, tenho certeza Hum, se cair ali, já é o bis Ok, eu tô aqui, junto com alguns infectados Se cuida, Crane Deixa eu ver Ah, tá E aqui, aqui, ó Deixa eu ver Toma, toma Dá pra minha cara Minha cara não, cacete Fica me olhando na Isso aqui é brabo Droga, eu acho que já é tarde demais pra esse cara Merda Tudo bem Acabe com isso Mas Não o deixe sofrer Toma Toma Ok, feito Merda Você não teve escolha Ele não era mais humano Agora rápido Você ainda tem que acender as luzes É o único jeito desse lugar ficar seguro durante a noite Beleza Você aprendeu Você aprendeu que tem a luz Ah, droga Meninas Como tá indo Acendeu as luzes Quase Me dá um segundo Merda Nossa, pula acirrada aqui Tá afirrada Tava lascado Tava lascado Tava lascado Esse cenário aí não lembra muito o Brasil, né? Seu relatório Ok, eu encontrei esse médico Um cientista Ele tá numa espécie de trailer de pesquisa E tá trabalhando numa cura pro vírus Ele se chama Siri Alô, câmbio Afirmativo Objetivo secundário adicionado Mantenha o disfarce E consiga a pesquisa dele Confirme O arquivo roubado ainda tem prioridade, não é? Afirmativo Achamos improvável Que um único pesquisador Trabalhando num trailer Possa encontrar o resultado Mas se ele conseguir Queremos ver Aqui embaixo tem uma padaria Ótimo Teremos que preparar mais zonas de segurança Como essa Só que mais tarde Left 4 Dead Que é Se levantar uma saída aí É Uma referência A um jogo de Left 4 Dead Left 4 Dead Jogaça Left 4 Dead Bazar Madini Cara, como é que troca esse cano aqui Ah, já foi Os infectados estão por toda a rua O que isso te diz? Não fique nas ruas Tente ficar nos telhados Onde eles não conseguem te alcançar Eu vou Eu vou Você ainda tem fogo, certo? Jogue alguns na multidão Esses zumbis malditos Se distraem facilmente Bem, eu vou Eu vou jogar pra cá E aí Existe Você E aí E aí E aí E aí Liga, liga, liga. Agora eu vou por aqui, né? O que é isso aqui? É um cano? Acho que fica de noite aí. O negócio fica tensa realmente aqui, né? Agora, cara, como é que... Tem que me equilibrar aqui agora. Pega ali... Achei que tem que ter uma gaso... É isso mesmo. Pressione para continuar, tá? Era bom isso no PC. Agora aqui... Eu pego o jeito. Vai ter duas lá embaixo, né? Cadê? 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 Vai subir, vem. Cadê? Eu vou... Por aqui por baixo mesmo. É onde... Os virais é chato, né? Os virais são os zumbis que ainda não foram... Transformados ainda. É um meio anos ainda, né? Meio anos. Cadê? Cadê? Hum... Essa aqui eu ainda me... Eu me perco nessa aqui, né? Ai, é, é, caraca. Eu acho que eu caio. Aí o que acontece? Se eu pisar ele vai fazer um barulho do caramba. E... Isso... Isso não é meio bom. Deixa eu tracar aqui. Eu vou... Evitar de... Cair ali, né? Tem uma parada dita. Olha que combate mesmo. Ó. Como é que é isso aqui? Aqui. Hum... Hum... O que é isso? Ahim, melhoria dessa aqui. Acho que tem que subir mais um pouco aqui, né? Não sei. Só acredito. Como é que é a minha, né? Boa garoto, boa. Ok, as luzes estão prontas. Você está pronto para a próxima? Então melhor se apressar. Aonde? Vou lá embaixo, né? Vai e desce aqui. Aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. É onde, é ali mesmo, que merda Tenso Para a próxima Olha que merda, hein Aí, esse apagão nos colocou numa situação difícil, estamos indefesos aqui As zonas de segurança e algumas armadilhas estão desativadas Temos que ligar a energia de novo o mais rápido possível Como é que entra aqui, meu irmão? Espero que esse carinha não acorde, né Não é aqui Como é que entra O que é esse? O que é esse maluco? O que é isso aqui? Estão mexicano aqui 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 O que tem que fazer aqui? Acho que não vale a pena Meu Deus Vai que bagulho é tenso Vai que bagulho é tenso aqui Precisa de gases, eu não tenho Ficou escuro Então vamos aqui Vai pelas casas Vamos pulando Evitar de pular naquele Como é que ele entra ali né Que vai chamar os virais E chamando de virais O negócio complica mais ainda Aí Oh merda Vai Pula Correu Ai caramba Tô ficando já com Nervoso Não tem saída aqui Ai Ai pula Oh cacete Agora fiquei Nervoso Caramba Faz tempo que eu não jogo esse jogo Então no caso eu não sabia Que se passaria ali né Merda Merda Que merda é aquilo O Doutor Aqui é o Caio Crane Crane Como posso te ajudar Acabei de ver um zumbi super bizarro Coberto de bolhas verdes Ele fugiu assim que me viu Você sabe de alguma coisa? Hummm Não temos informações suficientes creio Mas se você virou outro Me afia-se ok? Qual ali outro abrigo? Não esquece por isso Dormir faz de bem Tudo bem Vamos dormir então E fechamos aqui Pelo menos foi a primeira noite né Falei com o Spy Você concluiu O prólogo E pode sobreviver A experiência do Daelage Desafios cooperativos Coopiativos E invasões de predadores noturnos Estão ativados Para Carna 4 Fazer um copy aqui Seria legal né Um copy Aqui é o Salmaroi Do Street Fighter Aqui é o Salmaro Aqui é o Salmaro Velocidade Velocidade Que é o Cantinho da Alegria É só você correr para o abraço O que é isso? O que é isso? O Granália O que é isso? O Granália Como é que entra aqui? Minha gente Como é que entra aqui? Minha gente Beleza O que é isso? O que é isso aqui? Ótimo Agora a má notícia Apesar do seu esforço A missão do Bracken falhou Caralho Ele está bem? Ótimo Agora você precisa voltar para a torre Jade chamou todos os sentinelas E você está incluido Ok Vamos para a torre Já está ficando bom em Está ficando bom Salve alguns pontos aqui né? Antes de Projeto as habilidades Aqui você possui pontos Calma a família As habilidades de apoio e projetos e acessórios Pelo menos a categoria sobreviva Compete as missões Ajuda os outros sobreviventes Participa dos desafios E tudo mais Não tem Muita opção Não tem que ser isso aqui mesmo Tá Aprenda a usar a sua mochila de maneira mais eficiente Ganha quatro espaços novos para carregar armas Isso aqui é o que? Aprenda a usar a sua mochila Aprenda a usar plantos para criar energéticas que permitem E ver melhor nos comunicos Qual é o mais importante? Então é esse aqui primeiro Aqui tem uns Enfim, vamos lá Estamos de volta Achamos o caminho aqui Caminho das pedras Aqui embaixo Esse aqui que é pulo Ah não, é aqui que tem que Opa Informa a minha GR e tal Não, 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 não Não é aqui, cara Não, é aqui Tem um ponto ali Ah Podia ser do outro telhado Seu relatório Possível reunião com o líder da torre daqui a pouco Compreendido, confirme a identidade dele e nos contate assim que possível Tem um ponto ali Aqui tem um ponto ali De novo para a torre Acho que eu vou encerrar por aqui Pra não ficar muito extenso A necessidade fica muito Parece que a missão do Bracken falhou A Jade convocou uma reunião na torre É uma oportunidade pra finalmente Conhecer o Bracken E confirmar a identidade dele Os aviões passaram Então eu vou fazer um macetinho Pra poder adquirir a experiência rápida Escuta, Bracken e o time de Runners Foram atrás de uma entrega ontem à noite Ele perdeu o resto da equipe pros zumbis E foi atacado pelos homens dolorais Que espancaram ele e roubaram a entrega Agora ele quer ir pegar a próxima entrega sozinho Não podemos deixar E você precisa me apanhar Entendeu? Pelo amor de Deus Você não consegue nem andar direito Precisamos de você vivo, seu idiota Ok, vamos entrar Finja estar confiante Bracken? Lena? Talvez você consiga convencê-lo Jade? Quem é seu amigo? Kyle Crane Olha, Bracken A última coisa que você deve fazer é voltar lá Temos que arranjar outro modo Sem arriscar você Tá legal, Crane? Eu vou Eu posso fazer isso Isso? Sim O Crane pode ir Ele ficará feliz Nossa Sem ofensa, cara Mas você não tem experiência Você não pode O Crane vai conseguir Eu vou guiá-lo pelo rádio A Alina tem razão Você precisa ficar aqui cuidando da torre Convencendo-os que o mundo ainda não acabou Inferno Eu acho que a gente não tem outra opção, né? Tá Ok, tudo bem Boa sorte, Crane Boa sorte Tão de brincadeira com a minha cara Jade Tem um minuto? Claro Eu falo com você no minuto Crane Jade Tô voltando a lembrar do snog Olha Tem mais uma coisa Que precisamos discutir O Bracken foi severamente ferido lá fora Mais do que quer que as pessoas saibam Ele levou uma pancada na cabeça Agora ele tá começando a ter convulsões E eu não tenho nenhum Loratrax Duvido que alguém tenha Deram medicamentos anticonvulsivos como o doce Quando a infecção começou As farmácias esgotaram há semanas É, tem razão Como você sabia? O que precisa que eu faça, Alina? Tem um cara na cidade chamado Gazi Ele não vive neste mundo Se é quem me entende A mãe dele tinha epilepsia Então ele costumava pegar remédio pra ela Todo mês Ela morreu Há dois anos Mas o Gazi continuou indo à farmácia Lembra dessa missão ainda Ele gosta dessa rotina E Gazi pode ser muito Insistente Então Continuarão dando o remédio Acha que ele esteve estocando remédios o tempo todo? Se não estiver Eu não sei onde mais nós vamos encontrar O Gazi mora embaixo do viaduto Não mencione a morte da mãe dele Ele não vai entender Ok, né? Vamos Para essa mission Porém eu vou finalizar aqui Segunda parte Beleza Se ele perdeu A primeira Não dá mole Assistei a primeira Assistei a segunda Para a terceira parte Valeu Show de bola então galera Vamos lá Vamos que vamos Platinar isso aqui E Os easter eggs E tudo mais Cara Dá aquele like Favorito Se não for inscrito Se inscreva no canal Valeu Um forte abraço E tudo de bom sempre Valeu Fui